A Liberdade Ai, que prazer Não cumprir um dever Ter um livro, valer E não fazer Ai, que prazer Não cumprir um dever Ter um livro pra ler E não o fazer Ler amassada Estudar é nada O sol doido sem literatura O rio corre bem ao mal Sem edição original E a brisa é Estão naturalmente matinal Contém tempo, não tem pressa Livros são papéis Pintados com tinta Estudar é uma coisa Que está indistinta A extinção entre nada E coisa nenhuma Onde é melhor Quando há bruma Explorar por Dom Sebastião Quer vanha ou não? 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 Quer vanha ou não?